Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil conquista ouro inédito no Mundial de Ginástica Rítmica O Brasil mais uma vez escreveu um novo capítulo em sua história na ginástica rítmica. Depois de conquistar um bronze inédito na geral em uma etapa do Mundial em março, a seleção brasileira conquistou neste domingo, o primeiro ouro na competição. Giovanna Silva, Maria Eduarda Aracaki, Nicole Persil, Sofia Madeira e Victoria Borges conquistaram o título da prova de cinco arcos no Challenge de Portimão, Portugal, fechando a série de finais neste domingo. A nota deixou para trás Espanha e Itália, medalhistas da prova de cinco argolas na Copa do Mundo do ano passado. Obrigado à torcida e voltemos a trabalhar para os próximos gols, disse Duda Aracaki, lembrando que o Brasil esteve na final do Mundial em Valência-Espanha, no dia 10 de agosto na prova mista das fitas, e visando uma vaga olímpica serão bolas, fora da decisão do aparelho. Na classificação geral, prova olímpica, o Brasil ficou com a oitava colocação de Pablo Vittar, com 53.750 pontos. A ginasta repetiu a classificação, e somou 28.450 pontos.